Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar sobre cultura organizacional, seus conceitos, tipos, sua importância, seus benefícios, seus desafios. E também, para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui uma pessoa especialista na área. Ela se chama Júlia Kaper, ela é coordenadora de comunicação corporativa da Britvik Brasil. Se eu estiver errado, por favor, me corrija, hein, Júlia? Uma das maiores empresas de bebidas não-alcoólicas do mundo, responsável por marcas tradicionais como Maguari e da Fruta. Júlia, seja muito bem-vinda ao Insider Cash. Cleiton, eu que agradeço o convite, vai ser muito legal a gente poder estar aqui para conversar um pouco de um assunto que eu gosto, né? Não sei se eu sou especialista no assunto, mas é o que está no meu dia-a-dia, enfim. Então, obrigada pelo convite, espero que seja um tempo muito legal, com um conteúdo bem relevante para todo mundo que vai acompanhar. Júlia, a gente agradece você ter aceitado o convite. E, como sempre, nós também temos duas pessoas especiais aqui para dividir a mesa do Insider Cash. A primeira é aquela pessoa especial que mora lá em Oz, a cidade que tem mais pombo pomerto quadrado do Brasil. Fábio Oliveira, e aí? Está muito frio por aí, Fábio? Opa! Está frio demais. Olha, você acertou, tem muito pombo aqui porque tem muito cachorro-quente, carrinho de cachorro-quente. A galera deixa cair o recheio do cachorro-quente, inevitável. Aqui é a maior concentração de pombo do mundo, de pombas do mundo. Estou para ver isso em outro lugar. Cleiton, obrigado pela apresentação calorosa, porque a gente está precisando de muito calor. Hoje está frio, a gente está gravando aqui, está sendo um dos piores dias de frio do ano. Então, obrigado pela apresentação calorosa. E obrigado também por Barra Rodrigues. Acho que ela está passando um pouquinho de frio aí também em São Vicente, mesmo estando perto da praia. Oi, Fá! Oi, Insiders! Aliás, vamos de novo? Oi, Insiders! Que é o meu jeitão aqui de dar as boas-vindas a vocês. Oi, Cleiton! Frio é apelido! Aqui eu estou literalmente com as unhas caindo de frio, congelada. A gente vem morar na praia, a gente acha que é o quê? Calor, água de coco. Não, queridos, eu estou dormindo com três cobertas, estou aqui com três blusas. Mas, né, o frio, vai com calma, né? Não só para mim, mas com tanta gente que, às vezes, não tem as condições que a gente tem. Afinal de contas, a gente é privilegiado de ter um lugar quentinho para ficar. Mas, vamos começar este maravilhoso episódio, porque hoje a gente está recebendo uma pessoa que eu gosto demais. Eu tive a honra de trabalhar com essa pessoa, estudar com essa pessoa. Eu conheço ela há bem uns 10, quase 11 anos, até mais, porque a gente começou a faculdade em 2008. Oxulha, acho que a gente está um pouquinho velha, acabada, mas assim, carinha, hoje eu vou brincar muito nesse episódio. Me perdoem, insiders, mas hoje o meu lado brinca-lheu vai vir à tona. Eu queria começar falando... Vamos começar sério, né? Depois eu começo a brincar contigo. Vamos falar do conceito de cultura organizacional. Ju, o que é cultura organizacional? A dificuldade na conceituação de cultura organizacional se deve ao fato de que não existe apenas uma definição para ela, né? São várias. Mas, ainda assim, é possível entender como a manifestação dos valores da empresa é na prática? Conta um pouquinho para a gente da cultura organizacional na Britvik. Como que funciona? Sim. Bah, na verdade, a gente vai brincar depois, então eu vou falar sério agora. Mas, assim, quando a gente fala de cultura organizacional, eu sempre acho que é importante a gente falar de três principais pilares, né? Até para que uma empresa entenda como definir se não tem, ou então por que é daquele jeito, enfim. Eu sempre penso aí em três grandes pilares, né? Então, o primeiro seria especificamente o que uma empresa quer, né? Para que ela existe, enfim. O que ela quer, qual é a estratégia de negócio, o que ela está buscando, como ela busca se posicionar no mercado, o que ela está buscando para evolução mesmo, a curto prazo, a médio prazo. Mas, principalmente a longo prazo, eu acho que é importante também, acho que a gente vê em todas as empresas, tem a missão, tem os valores, tem a visão, tem o propósito. Isso também é um pilar muito importante para a gente entender um pouco mais sobre cultura organizacional. Um outro ponto que eu acho que é muito importante para a gente falar de cultura organizacional é lembrar do papel dos líderes de qualquer empresa, de qualquer organização e das pessoas. Eu acho que pegando um conjunto desses pilares, então, da estratégia que a empresa está traçando, quais são os principais objetivos, a liderança e as pessoas que estão na empresa, a gente consegue falar um pouco melhor, aí trazer um pouco mais do que é a cultura organizacional. Acho que todo mundo sabe, né? Quando a gente vai fazer uma entrevista, e é a minha primeira vez como entrevistada, mas quando a gente vai fazer uma entrevista, enfim, a gente sempre recebe um briefing, né? As perguntas, um briefing, as perguntas, o que vai rolar e tal. E aí, a primeira pergunta que eu vi na nossa pauta de hoje, né? Para onde vai nossa conversa, sobre o que a gente vai falar, a primeira pergunta era essa, né? O que é cultura organizacional? E aí, eu fiquei... É complicado dizer cultura organizacional é isso, cultura organizacional é X, é Y, é Z, Porque eu acho que é um conjunto de coisas que constroem a cultura organizacional. Então, já comecei na minha primeira entrevista com uma pergunta muito difícil, mas que significa algo muito relevante para toda e qualquer empresa, seja de qual porte for. E aí, eu fiquei pensando, como que eu vou responder, assim, de bate e pronto, o que é cultura organizacional, né? E aí, eu fui buscar dentro da minha experiência, do que eu vivo, e eu cheguei a uma conclusão, assim, que eu nunca tinha realmente parado para pensar o que é, porque a cultura é uma coisa que você não consegue tangibilizar, uma coisa que você vai vivendo, né? Claro que tem esses pilares de guias para a gente conseguir chegar na cultura de uma empresa, mas eu fiquei muito pensando que a cultura organizacional é a forma como uma empresa vibra, como que uma empresa se comporta. Se a gente for fazer, por exemplo, uma analogia muito simples com a cultura de uma cidade, a cultura de um país, é um pouco do que é a cultura de uma empresa também. Então, como que aquelas pessoas que estão ali fazem com que o ecossistema aconteça, como que as pessoas que estão ali vibram frente a qualquer tipo de desafio, como que elas reagem a situações difíceis, adversas, como que elas celebram. Então, eu acho que é muito a vibração da empresa e, claro, é uma questão também muito grande de alinhamento, né? Então, eu acho que pensando no sucesso da cultura organizacional, uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias e esse tem que ser um alinhamento muito claro para todo mundo entender e vibrar na mesma frequência. Então, toda a liderança, todas as pessoas que são lideradas pela alta gestão da companhia, a missão, os valores, eu acho que tudo acaba que se completa, mas o dia a dia, assim, o feeling que você tem sobre onde você está trabalhando, a gente pode chamar de cultura. Enfim, eu acho que é difícil falar, a cultura organizacional é isso, mas é como que aquele ambiente e aquelas pessoas se comportam e reagem e vibram frente a qualquer tipo de situação. Excelente exemplificação por uma pergunta tão complexa e tão desafiadora para muita gente responder, porque é realmente complicado. A gente tem ouvido de muitos entrevistados aqui no Insidercast, da questão da cultura organizacional, das dificuldades, dos desafios frente à pandemia, porque no pessoal você conseguia ter as relações mais claras. E agora, com o advento do online, está todo mundo com as câmeras, isso fica um pouco mais complexo de se manter, de se construir. Até é engraçado onde entrevistamos várias pessoas que não conhecem seus pares ou seus gestores fisicamente. Isso é muito legal. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Ju, na questão da importância de se construir uma cultura organizacional sólida, uma cultura forte. Ela realmente auxilia na busca dos objetivos da empresa? Ela é um fator importante para qualquer empresa? Eu diria que mais que importante, assim, é fundamental. Eu acho que quando uma empresa não consegue transmitir ou não consegue nem ao menos encontrar qual que é a sua cultura, qual que é a sua forma de trabalhar, tem que rever. Porque eu acho que a cultura organizacional é o cerne de tudo, né? Porque se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma razão que eu acho que é um exemplo bacana para a gente entender a importância. Então, vamos supor que a gente está contratando uma pessoa que vai trabalhar no marketing, e aí, tanto os recrutadores como os líderes que vão recrutar essa pessoa, né? Fazer as entrevistas, os processos, enfim. Enfim, quanto toda a área de RH precisa estar muito alinhado com a cultura da empresa para que, na hora de contratar essa pessoa, contrate-se alguém que tenha algum tipo de fit, que acredite no que a empresa tem de valores, que acredita no que a empresa tem para falar da forma como trabalha, que acredite, por exemplo, na abordagem da área de RH ou de gestão, como a gente fala na Britwick, para conseguir captar um candidato, por exemplo, para que isso não seja um problema depois de contratar, por exemplo, uma pessoa que não tenha conexão ou identificação nenhuma com a forma como determinada empresa trabalha, e aí isso vira o quê? Tem que tirar essa pessoa, porque não tem fit cultural, porque eu acho que, por mais que hoje as pessoas... Acho que vocês devem captar isso também nos momentos que vocês têm, nas conversas e tal, de que hoje é muito difícil você encontrar alguém que está trabalhando apenas pelo salário, pela remuneração. As pessoas precisam se identificar com o lugar para onde elas estão indo, aquele dia a dia, ainda mais hoje, que é tudo extremamente intenso, aquele dia a dia tem que fazer sentido não só para o bolso, tem que fazer sentido propositalmente também, na questão do propósito de cada um de estar dentro da organização A ou da organização B. Então, o alinhamento da cultura organizacional com toda a empresa, aquela cultura ser só uma, é fundamental para que... Esse foi um exemplo, né? É um processo seletivo, mas é fundamental para que qualquer objetivo da empresa seja alcançado. Quando eu vou fazer, por exemplo, uma entrevista para o meu time, e eu não conheço o meu time pessoalmente, eu só... As entrevistas, todo o processo, dinâmica, foi tudo online, então, eu não conheço o meu time atual pessoalmente, não vejo a hora de poder conhecer, mas toda vez que eu vou fazer, por exemplo, ou uma entrevista, ou quando eu vou fazer a avaliação de algum membro do time, seja do pessoal que está comigo agora, ou em outros momentos, eu sempre tento capturar a ciência pessoa, que eu costumo dizer que, na empresa especificamente onde eu estou hoje, a gente é picado por um inseto ali, o inseto Britwick, e aí você consegue identificar muito claramente as pessoas que têm fit, e as pessoas que não têm tanto fit ainda, ou que não têm tanto fit assim com a empresa. Então, eu sempre levo isso como... Isso é, obviamente, um critério de avaliação das pessoas, essa questão do fit cultural, de entender a missão, os valores, de agir no dia a dia conforme esses valores e essa missão foram definidas para a empresa e para a estratégia, mas eu consigo capturar, assim, se a pessoa foi picada ou se não. E aí, é uma coisa muito bacana, porque é quase que líquido e certo, assim, de que as pessoas que têm esse fit cultural, que têm a ver com a empresa, que entenderam como que a gente trabalha, como que os desafios são colocados, como que a gente derruba os obstáculos do caminho, essas pessoas têm vida longa na companhia. E isso não é um problema, uma pessoa não ter fit cultural com a minha empresa e ter com outra. Eu acho que as pessoas têm que encontrar mesmo lugares onde elas se identificam e cada empresa tem sua cultura, mas eu acho que esse foi um exemplo que eu trouxe para vocês, assim, de um pequeno grão de areia ali no deserto para exemplificar que a gente precisa estar alinhado e que a cultura tem que ser uma só. A gente não pode... Temos que evitar ter culturas diferentes dentro da empresa ou, dependendo da região, a cultura é de uma forma mais para cá, mais para lá. Isso a gente tenta unificar o discurso e falar muito de valor, falar muito de missão para que isso esteja vivo em todas as áreas da empresa, em todas as unidades que a gente tem espalhadas pelo Brasil. A língua tem que ser a mesma, né? Até para não criar ruído dentro da própria empresa, né? Então, tem que ser apenas uma tribo, parafraseando aqui. Muito legal, Júlia. Júlia, eu queria te perguntar também o seguinte, né? As empresas com culturas mais fortes, mais definidas, mais bem especificadas, são também aquelas consideradas que são mais bem-sucedidas? E outra coisa, você poderia dar alguns exemplos de cases de sucesso no mercado? Olha, eu acho que... Eu não consigo te falar assim, ah, essa empresa aqui tem tal cultura e por isso ela é mais bem-sucedida, ou enfim. Mas é que eu vou, talvez até por um ponto de vista um pouco mais lógico, né? De uma coisa que, se todo mundo está alinhado com aquela cultura, sabe o que a empresa busca como meta, seja para daqui dois, três, quatro, cinco anos. Se todo mundo entende realmente, verdadeiramente, os valores e vive esses valores, a liderança também está alinhada com o que tem que fazer, como que motiva a equipe, como que engaja a equipe. Isso também passa muito pela comunicação, né? Esse engajamento da equipe, eu acho que não tem como dar errado. Eu acho que o resultado é só um, sabe? É o alinhamento para todo mundo, como eu falei lá no começo, né? Todo mundo vibrando na mesma sintonia, é muito difícil que dê errado. A gente, na empresa, por exemplo, a gente tem muitos desafios a todo momento, as equipes são enxutas, a nossa cultura é de sempre estar fazendo mais, porque a gente realmente acredita que o time pode entregar mais do que já entregou. Então, tem muito isso de, né? A gente consegue ir mais longe, vamos. Vamos de trabalhar junto. Então, esse é um ponto que a gente sabe que, putz, talvez eu esteja com uma dúvida aqui, não estou conseguindo desenvolver bem essa ideia. Um conta muito com o outro. Então, é o que eu falo, assim, se você não consegue decifrar, não consegue transmitir aí, pensando na parte da comunicação, da liderança e tal, não consegue transmitir a cultura da empresa e fazer com que o time viva aquilo, fica mais difícil. Então, eu acho que se você consegue unir tudo e falar, gente, essa aqui é a vibração que a gente tem que ter para qualquer momento, para qualquer situação e tal, eu acho que, logicamente, pode dar certo. Acho que a probabilidade de dar certo é muito maior do que se a cultura da empresa não estiver alinhada 100% ou quase próximo de 100%. Mas eu acho que a gente está fazendo um trabalho para que todo mundo vibre da mesma forma. São muitos obstáculos, muitos desafios, mas é muito prazeroso fazer isso e ver cada vez mais pessoas nessa mesma frequência. É muito bacana. Se a gente for pensar em cases, eu gosto muito de esportes. E aí, eu estava pensando em algumas analogias para trazer um pouco mais, até para quem não está dentro do cenário empresarial, do cenário corporativo, mas a cultura empresarial, a cultura organizacional vale para qualquer tipo de negócio que tenha pessoas. E eu estava pensando em uma analogia com a Olimpíada. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei, até por isso que eu entrei na área da comunicação. Mas eu vejo muito jogo de vôlei, eu gosto muito de vôlei, futebol e tal, mas especificamente falando sobre vôlei, eu estava prestando atenção nas diferenças, claro, tem muitas diferenças culturais entre os países, mas especificamente falando dos times. Se você olhar, por exemplo, para a seleção brasileira de vôlei, elas têm um tipo de vibração na quadra, elas têm um tipo de jeito de se comunicar, elas têm algum jeito diferente de outra delegação, de outro país, de outro time, de reagir quando perder um set ou quando perder um jogo. E aí, se você olhar para a seleção americana, é completamente diferente. E aí você consegue identificar, por exemplo, que a seleção brasileira tem um jeito mais descontraído de lidar com o desafio. A seleção americana vibra mais quando acerta ou então vibra mais quando erra. Então, assim, eu acho que é uma analogia bacana para a gente fazer, de que a gente consegue olhar as empresas, talvez, da mesma forma. Então, tem muitas empresas que a gente olha, por exemplo, Google, a gente consegue capturar algumas coisas da cultura, muito pelo que a gente conhece da empresa e das pessoas que trabalham na empresa, de como a empresa se coloca externamente, principalmente, de que talvez seja um lugar, eu falo talvez porque a gente não trabalha lá, mas eu suponho, e é um pouco disso a cultura, a suposição também que você faz olhando externamente para a outra empresa. Eu suponho que lá seja um lugar mais descontraído, que as pessoas tenham uma forma de se vestir X ou que não tenham nenhuma forma de se vestir, que cada um vai da forma que se sente bem, que eu acho que é o que faz sentido, mas assim, a gente consegue identificar algumas coisas. Aí, se a gente for, por exemplo, para a Netflix, a gente pode capturar aí por algumas questões externas, mas também por algumas questões até de posicionamento da empresa em processos seletivos ou como que anuncia uma vaga, por exemplo, que a empresa tem um perfil talvez um pouco mais diferente, mas que é uma empresa muito voltada para a inovação, então você já consegue ir associando por esses pequenos detalhes que você captura, você já consegue ter uma ideia de como que é trabalhar nessa empresa. E aí você tem ideia do quê? De qual que é a cultura organizacional. Claro que só estando dentro, estando no dia a dia, porque o dia a dia é fundamental para se capturar qualquer tipo de detalhe ou coisa que a gente precisa melhorar ou coisa que a gente precisa valorizar dentro da empresa, dentro da cultura. Pô, Júlia, você trouxe vários cases muito legais da questão da cultura e até vou dar um exemplo aqui do que eu passei como colaborador durante oito anos. Até o ano passado, eu trabalhei numa seguradora multinacional e a questão da cultura foi se modificando ao longo do tempo, então não é uma coisa fixa. Por exemplo, até na vestimenta, a gente usava termo e gravata, as mulheres totalmente de social, muito formal, mas ao longo do tempo a empresa entrou numa pegada cultural mais de inovação. Meio que você falou do Netflix, das empresas de tecnologia, startups, ela queria mostrar isso para o mercado e também precisava adaptar a linguagem e a forma dos seus colaboradores se vestirem, não só a questão da cultura de dentro para fora, só para falar de forma teórica. Isso foi ótimo, eu me lembro na primeira vez que eu fui de calça jeans, depois de muitos anos trabalhando de terno e gravata, foi assim, incrível. E as pessoas falavam também, as mulheres, todo mundo falavam como estão se sentindo mais felizes com um jeito mais espojado de trabalhar. Então, esse é um grande exemplo de que a cultura pode se modificar ao longo do tempo e ela deve se modificar, porque faz parte do processo. E outro ponto que eu queria falar com você, eu também vivenciei isso no mercado corporativo na época da pandemia, quando começou a pandemia, todo mundo foi para o home office. E a questão da cultura organizacional também foi afetada com relação a isso, porque passamos, como a gente falou antes, não ter toda essa interação diária com os nossos colegas, com os nossos chefes, com os nossos parceiros, os subordinados das equipes, enfim, a comunicação ficou só na tela. e eu queria saber como que mudou isso para vocês na empresa que você trabalha e como que vocês estão lidando com esse processo de manter a cultura, manter o orgulho do pertencer, manter o engajamento e também construir esse clima organizacional para que a empresa consiga atingir as metas dela. Olha, essa é uma boa pergunta. A gente falou bastante, eu falei bastante no começo de que para se construir a missão, desculpa, para se construir a cultura organizacional de uma empresa tem que ser levada em conta a missão, a estratégia, onde essa empresa quer chegar e por aí vai, mas a gente conseguiu perceber muito claramente na pandemia o quão a cultura da empresa pode mudar, o quanto ela é uma coisa que ela tem sua base, como eu falei, essa questão da missão, da estratégia, os valores, mas tem algumas coisas que vão aparecendo no meio do caminho e a pandemia apareceu no meio do caminho de todo mundo, chegou derrubando tudo e fez com que a gente mudasse uma coisa que era culturalmente muito forte, a gente não tinha, por exemplo, um regime de home office em momento nenhum, do mês, da semana, todo dia lá no escritório, todo mundo chegando oito horas indo embora às seis, enfim, então todo mundo se via todo dia e ninguém nunca tinha pensado em como implementar. Uma vez que a pandemia chegou e fez com que tivesse que implementar na força do ódio, tem que fazer, tem que mudar, a gente tem que conseguir fornecer estrutura para todo mundo conseguir trabalhar de casa, a gente tem que conseguir fornecer computador para quem tinha desktop, cadeira para quem não tinha cadeira, kit para quem não tinha mais telefone, colocar o telefone no computador de todo mundo, foi uma revolução cultural e é engraçada uma coisa, eu não sei, eu acho que tem um exemplo que a gente sempre dá, o Teams, que é a plataforma que a gente usa internamente para fazer reuniões, enfim, o nosso chat interno também é lá, ele já existia antes da pandemia acontecer e de a gente 100% passar o passado, 100% do nosso dia ligado no Teams, ele já existia, e aí a gente sempre fala, ele já existia, a gente não usava e hoje ele é uma coisa fundamental no nosso dia a dia, na nossa vida, em todas as decisões que a gente toma é pela tela, então assim, o contraponto que eu queria trazer assim, é que tem coisa que a gente vai ter que se adaptar e que vai impactar muito na cultura da empresa, o grande impacto, falando aí da pandemia e de como a cultura pode ser uma coisa viva no meio de cenários imprevisíveis como foi o da pandemia, que a gente tinha um escritório em São Paulo onde fica a matriz da empresa e a gente tinha lá aproximadamente 150 pessoas diariamente indo para lá e quando a pandemia chegou, a gente já estava estabelecido nesse escritório há mais de cinco anos, se eu não me engano, e aí a gente começou a perceber que a forma de trabalhar online, ela fazia muito sentido, que o time comprou a necessidade de a gente continuar produzindo da mesma forma, de a gente continuar integrado, e a tecnologia veio e ajudou muito na questão até da comunicação com as pessoas, os times hoje estão até mais integrados até do que antes por causa da comunicação via tela, a comunicação virtual, mas a gente decidiu que não fazia mais sentido a gente ter um escritório daquele tamanho para tantas pessoas e que também não faria mais sentido no momento que a pandemia, se Deus quiser e seja próximo, que a pandemia acabar, continuar com um escritório daquele tamanho, porque a gente mudou a forma como a gente trabalhava, a gente entendeu que dava para mudar um pouco esse cenário e a gente fez uma, a gente entregou esse escritório com capacidade para 150 pessoas e fomos para um escritório menor, mais dinâmico, com mesa sem nenhum tipo de divisória, um lugar open space, esse conceito de tudo aberto, então assim, mudou muita coisa, mudou a forma como a gente trabalha e hoje a gente passar boa parte do dia no Teams, reuniões virtuais e muitos encontros que a gente faz até para que a gente fale mais dos nossos valores, da missão, da estratégia para que isso esteja alinhado, a gente faz por um meio que a gente nunca achou que ia funcionar, que a gente nunca tinha, até mesmo como eu falei, o Team já existia, a gente nunca tinha olhado para ele como uma possibilidade, então a cultura sim, tem sua base, tem seu fio condutor, tem seus valores que são muito importantes, mas eu acho que ela pode ser flexível, eu acho que se a gente nos dias que a gente está vivendo hoje, não pensar que tudo na vida pode ser flexível e que em momentos que a gente acha que não, a gente vai ter que ser flexível, acho que a gente não sai do lugar atualmente, então foi muito bacana e acho que hoje todo mundo na empresa consegue trabalhar e produzir perfeitamente nessas novas condições que foram impostas e aí eu queria até dizer que a gente tem, eu acabei não falando isso que eu acho uma coisa importante que a gente tem cinco valores na empresa, a gente tem atualmente, desde que a gente lançou a missão 2025, que vai de 2020 até 2025 com algumas metas para toda a empresa e para todas as unidades de negócio da Britv que é ao redor do mundo, a gente lançou também com essa estratégia nova os novos valores da empresa e hoje eu sinto que os valores que a gente tem são muito condizentes com a realidade da empresa porque muitas vezes empresas determinam valores que não necessariamente são realidade na cultura ainda, mas que são valores e conceitos, enfim, que a gente quer, que a empresa quer que sejam perseguidos para que a gente seja um reflexo daquele valor e para que aquele valor, aquele conceito esteja refletindo, seja refletido, na verdade, no dia a dia da cultura organizacional. Então, a gente tem cinco valores que eu acho que hoje vão muito de acordo com a vibração, como eu falei, com a vibração da empresa, então, todo mundo está muito alinhado e através mesmo da comunicação a gente busca cada vez mais levar esses cinco valores que são somos ousados, somos donos, nós cuidamos, juntos somos mais fortes que agora a gente está cada vez mais junto entendendo que a gente é um time, então, isso é muito forte para a gente e aí eu traçaria esse paralelo aí com o nosso último valor que é somos ágeis, porque eu realmente vi muitas empresas até de outras, de outros segmentos, enfim, que tiveram muita dificuldade de se adaptar à pandemia e essa necessidade de se comunicar de uma outra forma, de não deixar a peteca cair no sentido de que, olha, a gente não está mais no escritório, mas a gente precisa estar junto, então, vamos se conectar, vamos se falar, então, a TI da empresa também fez um super trabalho para prover a tecnologia necessária, então, em menos de, acho que até menos de um mês mesmo, a gente estava como se tivesse, não tivesse acontecido nada, estava acontecendo muita coisa, mas do ponto de vista da operação, principalmente para quem ficou em home office, através dos milhares de comitês de crise que a gente teve, a gente conseguiu agir muito rápido e muito forte nos valores, então, fui até um pouco mais longe do que eu gostaria, mas é legal que a gente vê que existe uma conexão de uma mudança de cultura com um valor que é de base, então, acho que esse foi um case aí bacana para exemplificar essa necessidade de entender que a cultura organizacional é algo vivo. Perfeito, foi perfeito e foi bem detalhadinho. Ju, a gente falou sobre o conceito, falamos sobre importância, falamos sobre cases de sucesso, mas eu queria te fazer uma pergunta agora ligada a desafios. Quais são os principais desafios que qualquer empresa passa quando ela pretende construir uma cultura organizacional? como eu falei, Cleiton, a gente lançou, a empresa globalmente falando, lançou a estratégia 2025 no comecinho de 2020, até um pouquinho antes da pandemia chegar aqui no Brasil. Então, em fevereiro, a gente teve um evento, lançamos e tal, e esse alinhamento de qual que é o nosso novo propósito, de qual que é a nossa nova missão, de qual que é os nossos novos valores, porque tudo isso mudou na troca da estratégia, nessa virada de chave, ela foi feita com os líderes da empresa, entendendo qual que era a cultura de cada país também, porque a gente tem uma empresa que tem diversas unidades de negócio, que tem os diferentes países aí, então, França, Irlanda, Inglaterra, Brasil, que tem culturas diferentes, falando aí de nações, mas eu sei que foi muito escutado cada CEO de cada unidade de negócio, então, não teria como definir qual que é a estratégia, quais são os valores, qual que é o novo propósito, por exemplo, sem esse alinhamento de ouvir e de sentir, cada um transmitindo ali, nesse grande momento de decisão, mas cada um transmitindo o que que sua unidade de negócio tinha, então, vamos pensar que é uma empresa que está saindo do zero, né, então, eu acho que tem que se pensar qual que é o objetivo daquela empresa, o que que ela quer, o que que ela busca como meta de negócio mesmo, o segundo ponto seria entender dentro da empresa, dentro do que já se tem, dentro do time, levando em consideração como que é o relacionamento entre as pessoas também, o que que você consegue extrair dali para já dar um direcionamento, por exemplo, de quais vão os seus valores, entender, por exemplo, também, o que que falta, o que que a gente precisa ser mais, a gente precisa ser mais ousado, a gente precisa ser mais rápido, precisa ser mais unido e transformar isso também no valor para que, conceitualmente falando, você consiga valorizar o que você já tem e aquilo ser um ativo cultural da empresa e também identificar o que que você não tem e que pode ser um desejo, falando de cultura organizacional. Então, acho que o principal desafio é a gente conseguir capturar o que a gente já tem se a gente for pensar numa empresa do zero ou numa mudança de estratégia como foi a empresa em que eu trabalho, a Britlique Brasil em 2020, quando houve toda essa mudança de chave, essa virada de chave, mas eu acho que o principal é conseguir capturar o que já existe e entender quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, alinhar isso com a estratégia da empresa, com a estratégia do negócio e com toda a liderança que é super fundamental para que isso rode, para que isso funcione, para engajar os times, para que todo mundo fale a mesma língua e, como eu falei, que vibre na mesma onda e na mesma frequência. Ju, eu acho que você já respondeu bastante da minha pergunta de agora, nas tuas outras respostas, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais quais são os aspectos da cultura organizacional da BRITC para o Brasil e como que vocês trabalham isso na empresa. Olha, como eu falei, a gente mudou agora, os valores, agora não, já faz tempo que está passando rápido demais, gente, a gente mudou em 2020 e, assim, se a gente for, se eu for trazer o case da empresa em que eu estou hoje, eu acho que na hora de definir quais eram os valores globais, valores globais como companhia, teve muito, muito match, muito fit, assim, com o que já acontecia dentro da empresa. Para você saber, a BRITVIC é uma empresa de capital aberto, de bebidas não alcoólicas e ela chegou aqui no Brasil através da aquisição da EBA, que era a empresa que detinha as marcas Maguari da Fruta e Bela Isca em 2015, então, foi muito, no momento que houve a compra da BRITVIC, que a BRITVIC adquiriu a EBA, existia um pouco de, não vou dizer confusão, mas ainda tinha um pouco de desalinhamento se a gente seguiria os valores, a missão, enfim, da EBA ou da BRITVIC. E em 2020 a gente conseguiu e eu sinto isso muito presente, a gente conseguiu juntar o que a gente já tinha de EBA, então, o que as pessoas que já estavam na empresa e permaneceram quando houve a compra e permaneceram até 2020 e o que a Inglaterra também, a matriz, propunha para serem os nossos valores e serem esses grandes fios condutores, a gente chama de ingredientes mágicos da nossa cultura. A gente fala que os valores são os ingredientes mágicos da nossa cultura e eu acho que isso é fundamental. Eu acho que o principal aspecto é conseguir capturar o que está acontecendo dentro. Não adianta você colocar um valor que não tem a ver com o seu time, que não tem a ver com a forma como a empresa trabalha, então, esse alinhamento para se definir os valores, para se definir o propósito foi muito, muito importante. Eu acho que esse é um dos... Acho que é o principal aspecto, capturar o que tem principalmente através das pessoas e das relações, capturar o que a gente já tem e conseguir transmitir isso e isso tem que fazer sentido para o dia a dia porque senão não cola. Ju, chegamos aqui na fase de tirar o crachá, o seu crachá, vamos tirar o seu crachá e falar um pouco mais sobre você, a gente quer conhecer um pouco mais sobre você, tirando a Bá que conhece bastante você, como ela falou aqui no episódio, depois eu acho que ela vai tirar e vai fazer umas brincadeiras com você, mas ela, ela aqui, ela é triste, viu? Ela vai aprontar com você, mas olha, escolhe o número de 1 a 10 que a gente tem uma pergunta coringa aqui e aí a gente vai tirar aqui no papelzinho aqui, no papelzinho digital uma pergunta para fazer para você para que vai mostrar um pouco o seu lado pessoal. Tá, eu quero 10, eu vou lá logo no topo já, me dá o 10. Muito bem, música, ó, o 10 quer dizer música, só que eu vou fazer a pergunta atrelada à música e o lugar que você, que fica, que ficou na sua memória, que você atrela sempre a uma música e a um artista, um lugar que você já esteve presencialmente e se você puder contar, se você puder contar essa história, sempre alguém tem um lugar, uma música, e uma lembrança positiva. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Olha, eu vou te falar, essa daí é muito fácil, ainda bem, eu estava nervosa com essa pergunta coringa. Essa é muito fácil porque, assim, eu sou filha de músico, né, meu pai é maestro, é professor de música e aí, quando você fala de música e de artista, não tem como não pensar na minha família e não pensar em Beatles, né, que é, assim, a razão da existência da minha família. meu nome, inclusive, tem muito a ver com, né, Julia é o nome da mãe do John Lennon, um integrante dos Beatles, enfim, mas se eu fosse falar, assim, especificamente de um lugar que tenha a ver com Beatles e que tenha uma história bacana, foi a primeira vez que, depois de muito sonharmos, a primeira vez que a gente foi, a gente, quando eu falo, somos meu pai, minha mãe e meus irmãos, como quando a gente foi para Liverpool, que é a cidade de origem dos quatro integrantes da banda, e, claro, muito puxado pelo meu pai, né, que é, na família, o Beatlemaníaco principal, o Beatlemaníaco, é o patriarca da família, quando a gente fala de Beatles e de música, quando a gente pôde ir para Liverpool, a gente foi, compramos alguns passeios, então a gente foi na casa do John Lennon, a gente foi na casa do Paul McCartney e a gente foi na casa do George Harrison também, do Ringo a gente foi, mas especificamente na casa do George Harrison, eu lembro que a gente estava com um guia, um guia super bacana, a gente esteve lá outras vezes também e é um cara sensacional, assim, muito sensível e ele percebeu que a hora que a gente chegou na casa do George e aí era o lugar que a gente estava mais esperando que meu pai pudesse estar, inclusive porque é o Beatle preferido dele e era aniversário dele também, quando ele chegou, a gente parou o carro, assim, na ruazinha da casa do George, ele travou, meu pai travou, parecia uma criança, foi muito fofo, assim, a gente vê, muito emocionante, porque a gente estava na frente de onde nasceu, onde o George Harrison nasceu, em Liverpool e aí o guia perguntava assim, tá tudo bem, o que está acontecendo? E a gente falava assim, então, aqui, né, Beatle preferido, a vida inteira Beatles, a vida inteira George Harrison, tal, e meu pai ficou muito, assim, emotivo, chorou, foi, foi assim, foi lindo de ver, muito emocionante, a gente também teve momentos em que a gente se emocionou muito também, mas especificamente, aí falando de música, falando da minha família, que é tão importante para mim, falando de uma viagem, um momento, um lugar, enfim, eu acho que eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares, que fiz intercâmbio e tal, mas assim, esse momento, então, num lugar que representava muito para o meu pai, num lugar que representava muito para a minha família, num carro, que a cada lugar que ia no tour, estava tocando a música relacionada àquele lugar, ou a uma história que tinha a ver com a cidade, então, foi muito, muito maravilhoso, eu fico muito feliz de ter podido acompanhar esse momento junto com o meu pai, e estar com a minha família nessa viagem, foi sensacional. Nossa, que legal, Júlia. Você contando essas histórias, a gente fica lembrando aqui de quantas experiências em família e quantas lembranças vieram na sua cabeça depois de tudo que você passou. E agora, eu vou chamar aqui a Bá para fazer aquela pergunta, aquela pergunta perigosa que ela prometeu que ia fazer, né, Bá? Olha, antes de fazer a pergunta, eu tenho muitas histórias com Dona Júlia, afinal, como eu falei lá na abertura, a gente se conhece desde 2008. Bárbara, tem coisa que pode, tem coisa que não pode contar. Olha, vou ser bacana, tá? Eu vou ser leve, você é light, só vou contar que eu conheci essa menina, mulher, moleca garota, de cabelos vermelhos, cabelos lisos, um vermelho intensíssimo, que já queria trabalhar com esporte, que era alucinada por futebol, pelo Corinthians, principalmente. Graças a Deus, sim. Corinthiana roxa, né, desde sempre. Eu lembro que a primeira lembrança, eu lembro que a primeira lembrança me entrega, né, Bárbara? Pelo amor de Deus, Fia, você, né, você é comunicóloga, vamos falar direito. Mas a primeira lembrança que eu tenho da Júlia era aqueles primeiros dias de faculdade, quando a gente vai se apresentar, vai se falar o nome, enfim, o que a gente quer da vida. E ela contando que era apaixonada por esporte, que o sonho dela era ir trabalhar na ESPN, e que ela foi, mesmo depois, ficou lá por um tempo. E eu lembro como se fosse hoje, a Júlia contando, eu trabalho na Alfa FM, e o meu sonho era trabalhar na Alfa. Eu falei, eu preciso fazer uma amizade com essa menina? Imagina! E a vida é tão louca, tão maluca, que a gente não trabalhou junto na Alfa, mas depois a gente trabalhou num outro lugar que tinha muito a ver com a Alfa, de muitas pessoas que conheciam pessoas da Alfa FM, né? E a gente foi muito feliz naqueles dois, quase três anos que a gente trabalhou junto, né, Jú? A gente tem muitas histórias de bastidor ali, a gente fez muito ao vivo junto, de cliente, a Jú escreve muito bem, então ela fazia muitos boletins, fez várias coberturas de coisas, enfim. Mas, assim, eu fui falando de algumas coisas que eu sei, de algumas coisas que eu lembro, mas vamos continuar aqui tirando teu crachá, chegou a hora de salder quem é a Júlia, quais foram os desafios que te trouxeram até aqui? E eu vou mudar um pouco a pergunta hoje, já que eu conheço muito da Júlia lá de trás e conheço a Júlia até hoje, vamos dizer assim, né, acompanhei essa transição, vamos dizer, de carreira da Júlia produtora para a Júlia coordenadora de comunicação corporativa, que já foi um grande desafio, né? Está sendo ainda, está sendo. Mas eu quero perguntar, além dos seus desafios, Ju, o que a Júlia de 2025, vamos pôr um pouco mais, de 2035? diria para a Júlia de hoje ou o que a Júlia de 2021 diria para a Júlia de 2008? Ave Maria, o que é isso? Ah, Carinda, que a gente não me deu emoção, Carinda. Vamos embora, Carinda. Nossa, e é muito doido, né, porque assim, essa é uma pergunta que eu faço, por exemplo, para as lideranças da empresa, quando a gente vai apresentar alguns deles, né, mas enfim, eu vou só retomar aqui o que a Bárbara falou, né, a gente se conheceu na faculdade em 2008, a gente fez Rádio TV, né, somos formados em Rádio TV, e aí realmente eu sempre quis trabalhar com esporte, meu sonho, e até minha porta de entrada para a Rádio TV foi muito esporte, principalmente futebol, e aí assim, a Júlia de 2008 eu acho que não tinha nenhuma noção de onde ela ia parar, nenhuma noção de que através da comunicação, né, a gente ia estar aqui conversando sobre cultura organizacional e eu ia, ao invés de estar entrevistando, eu ia estar falando sobre cultura organizacional, então eu acho que se eu fosse pensar num conselho da Júlia de 2018 para cá e vice-versa, seria continua, continua, porque o caminho o caminho vai ser vai ser positivo, né, eu passei, por exemplo, eu comecei a trabalhar na Alfa, como a Bárbara falou, a gente começou em 2000, eu comecei na Alfa em 2010, fiquei pouco tempo lá, porque logo eu fui para a ESPN, fiz o estágio lá, aí eu fui fazer o intercâmbio, então pedi para sair de lá, mas fui fazer o intercâmbio, quando eu voltei, trabalhei um pouco ainda na TV, na produção da Copa do Mundo, foi super legal, a Copa do Mundo de 2014, e aí nisso, em 2014, eu comecei a mudar de carreira, fui para a internet, fui cuidar de YouTube, depois eu voltei para o conteúdo em áudio, que a gente foi, como a Bárbara falou, a gente fazia conteúdo para rádios corporativas, e quando eu entrei na empresa, na Britelic Brasil, em 2018, eu enfrentei inúmeros desafios, e eu entrei para cuidar da área de comunicação interna da empresa, e aí todos os meios onde eu tive experiência, todos os tipos de desafios, todos os perrengues de produção que eu passei durante essa trajetória, até chegar onde eu estou hoje, elas foram muito gentis do ponto de vista da preparação do terreno para o que eu ia encontrar hoje. Então, hoje, por exemplo, dentro da empresa, eu consigo pegar muito do que eu aprendi com produção de vídeo, com produção de áudio, com produção, principalmente, produção de conteúdo em diversas frentes, em diversos meios e plataformas, eles são muito valiosos hoje para o que eu faço, então hoje eu consigo me aventurar e testar o engajamento da comunicação, o engajamento da nossa cultura organizacional dos funcionários, através dessas experiências que eu tive. Então, o que eu poderia dizer para a Júlia de 2008, que bom que você se aventurou, que bom que você se jogou nos desafios, que bom que você não teve medo e o conselho vice-versa aí é continua, continua que quando você chegar em 2020, 2021, você vai estar feliz, você vai ter encontrado algo que você consegue trabalhar várias frentes do que você gosta na comunicação e no audiovisual para engajar as pessoas a estarem no lugar onde elas gostam de trabalhar, para estar num ambiente em que a gente consegue engajar através da comunicação, porque eu acredito muito, muito do fundo do meu coração, assim, na comunicação, e eu acho que isso é muito importante para o que a gente faz no dia a dia, é muito importante gostar do que a gente faz, mas por acreditar tanto, que meu desafio é tão grande, que eu quero cada vez sempre fazer mais para engajar, para comunicar, enfim, e aí, dona Bárbara, pensando no que que eu, assim, 2030, 2000 e, eu não faço a menor ideia, 2000 e muitos cabelos brancos, 2000, porque eles estão cobertos aqui hoje, né, já temos, já temos cabelos brancos, mas pensando aí em 2030, eu não sei, porque eu fui recebendo os desafios, muitas das oportunidades, eu não falei também, mas eu passei por um maior desafio, acho que da minha vida, em 2019, quando o atual presidente da empresa, que na época era diretor financeiro, me chamou para cuidar do RH, assim, eu acho que você tem alguma coisa que a gente pode, né, colocar você como business partner de RH na diretoria financeira, que era, assim, processos que eu não dominava, muitas pessoas da alta gestão com quem eu ia lidar, foi muito desafiador, muito, e eu agradeço, sou muito grata a essa oportunidade, mas acabei voltando para a comunicação dentro da empresa, e aí a gente está agora trabalhando a parte da comunicação externa também, então, cada desafio que vem, eu vou pegando, então, assim, pode ser que 2030, a gente, vocês me encontrem, sei lá, no Jornal Nacional, ou que eu seja Nova Anitta, ou eu não sei, sabe, porque eu me sinto hoje pronta para o que vier, eu vou, eu vou pegar, e eu vou tentar dar o meu melhor como eu sempre tentei. Olha, querida, eu não duvido de nada disso, de você apresentando um Jornal Nacional. E veja, eu não tenho a pretensão, mas, assim, a vida vai levando a gente por lugares que a gente não sabe, eu acho que a gente tem que estar pronto para aproveitar. já diria o filósofo, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a vida me levar, quem diria que naquela formatura, ai, do dia 11, que dona Júlia, olha, gente, essa é uma história que eu não posso contar, aqui fica no bastidor, mas eu lembro como se fosse hoje, a Júlia contando que ia para a Irlanda, fazer o intercâmbio, ia ficar lá um tempo, e foi justamente na época que a gente começou a se aproximar um pouco mais, a gente começou a se aproximar mais no final da faculdade, né? A gente depois teve a oportunidade de trabalhar juntas, e a Júlia sempre foi um tratorzinho, um tratorzinho no sentido de por onde ela passava, ela arregaçava tudo, assim, no bom sentido, no bom sentido, sempre os trabalhos eram muito elogiados na faculdade, tudo que ela fez, ela deixou uma marca, não é puxação de saco, é mais por a verdade, e está aí a prova, né? Quando o presidente da empresa chega e te coloca numa outra situação completamente diferente de tudo que você viveu, isso é a prova da tua competência, e... Ai, amiga, que lindo! Nunca houve dúvidas de competência, maior, nessa pequenininha, por isso que eu falei tratorzinho, porque a Júlia é super pequenininha, ela é pocket, nós somos pockets, nós cabemos no bolso, mas é isso, deixa eu chamar ele, o rapaz das luzes, Cleiton Lúcio. E aí, pessoal, estamos aqui só ouvindo aí a rasgação de seda, mas é isso mesmo, né? Quando a gente tem amigos, quando a gente tem amigos que realmente nos inspiram, a gente tem que sempre fazer reverência e homenageá-los da melhor maneira possível, é muito bom quando a gente consegue elogiar nossos amigos publicamente, né? Júlia, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, apesar de você ser corintiana, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa bem legal, Essa é a minha maior qualidade, essa mesmo, você tem que entender isso. Mas, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, e antes de acabar, eu gostaria de te pedir um recado final para os insiders, e também que você deixe as suas redes sociais para os insiders entrarem em contato com você. Olha, insiders, é o seguinte, queria dizer que estando aqui do lado de quem foi entrevistado, mas sempre estando do lado de quem entrevista, eu queria dizer que é muito difícil fazer isso, não é fácil, dá um trabalho, é um trabalho prazeroso para quem gosta, mas é, eu sei que agora é a minha vez de rasgar a seda, né? Porque eu não vim aqui para não rasgar a minha seda também, mas que eu sei que eu não conheço tanto o Clayton nem o Fábio, mas assim, eu sei que a Bárbara faz isso com muito amor, então eu vou pegar até um gancho aí do meu recado de que o que vocês forem fazer, façam com amor, assim como eu faço hoje o que eu faço amando, estou amarradona no meu desafio, estou adorando fazer o que eu faço, eu sei que, tenho certeza que Clayton e Fábio também fazem amarradões, mas assim, eu tenho muito esse exemplo da Bárbara que sempre fez a comunicação, principalmente em áudio, mas a audiovisual também, com muito amor, com muita paixão, então o que vocês se propuserem a fazer, seja um desafio no RH, seja um formato novo de comunicar as pessoas, de levar entretenimento, façam isso com muito amor e se dediquem, e se não for o que vocês querem fazer, assim, para todos sempre, manifestem-se também, escutem o que que fala aqui dentro, porque eu acho que a gente faz alguma coisa que a gente gosta e que a gente ama, a gente faz muito melhor e a gente impacta muito mais as pessoas e, enfim, vai passando o tratorzinho no bom sentido, então, acho que esse é meu recado. Ju, deixa suas redes, por favor. Então, gente, eu tenho o meu LinkedIn, Julia Kaper, meu Instagram, Julia Kaper também, então, fique à vontade para me seguir, como o meu nome não é tão comum, é fácil de me achar, então, é isso, gente, eu queria muito, muito agradecer também ao convite, à oportunidade, vocês estão estreando esse momento, falei do Jornal Nacional, quem dera, mas, assim, primeira vez que eu estou dando uma entrevista, então, eu queria agradecer a equipe também, que me deixou bem à vontade e é muito legal a gente conversar com pessoas que a gente sabe que fazem o que gostam e que dão tanto carinho para quem está desse lado aqui, então, obrigada mesmo pela oportunidade. Ah, Ju, a gente que agradece, eu vou chamar os meninos aqui, hoje eu vou fazer um encerramento diferente, eu vou fazer com todo mundo em tela, a gente que agradece, Ju, por você ter topado conversar com a gente, fica até aqui uma curiosidade, a Júlia foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou lá atrás e por conflitos de agenda a gente não conseguiu falar com ela antes, mas eu acho que tudo tem a sua hora oportuna, a sua hora certa, né, e obrigada pelo reconhecimento, você sempre foi um exemplo para mim de, assim, de talento, de competência no que faz, eu sempre falei, e sempre falo para todo mundo quando a gente fala sobre você, que você fala muito bem, você domina muito a situação, você realmente é dona da cena quando você se põe a fazer algo, por isso que eu brinquei, que eu não duvido que você vire a Anitta, até porque já vi muito cantando nos karaokê da vida, a gente adora um dererê, já diria Inês Brasil, mas também apresentando um jornal nacional, por que não? Você fala muito bem, você tem um domínio de oratória muito bom, então, eu faço meu, o seu recado final, de não desistam dos sonhos, dos objetivos, e se a vida te jogar para um outro lugar, se a maré te levar para uma outra ponta da praia, que não era aquela que você queria, vai, é um pouco disso que aconteceu com a gente, com nós três aqui, e hoje a gente está aqui no InsiderCast, Fábio saiu de um mundo corporativo, que não tinha nada a ver com essas, vamos dizer assim, com essas tecnologias, com esse tipo de comunicação, a comunicação dele era muito mais corporativa, muito mais business, né, eu vim de um outro lado que a Júlia conhece bem, um outro bastidor, né, e o Cleiton leu do marketing digital, então, unindo forças, a gente criou uma nova força, a gente surfou uma nova onda, então, o meu recado é exatamente isso, sonhos viram realidade, sim, independente de qual seja, independente se ele nasceu com você, ou se ele surgiu do nada, como a gente contou aqui na história da Júlia mesmo, o sonho dela era trabalhar com comunicação esportiva, ela foi parar numa diretoria de RH, que, tipo, não tem nada a ver com esporte, mas saiu muito bem, gostou do desafio, topou do desafio. E tomou muito, viu, Bárbara, eu sou, eu falo que eu sou, desculpa até te interromper, mas eu sou outro ser humano depois dessa experiência, tanto profissional quanto pessoal, então, esse ano que eu passei à frente de gestão, foi desafio todos os dias, mas a mesma proporção do desafio é do crescimento, então, é isso, se joga, acredita e vai, e tira o que for de mais valioso ali, porque tem muita coisa para tirar em todos os momentos. E eu queria agradecer esses dois doidos, queridos, amados, sócios aqui, Cleiton e Fábio, que se jogaram nessa onda junto, e que estão aqui, como a Júlia falou, fazendo de coração, fazendo com amor, fazendo com empenho, e estamos chegando a quase 140 episódios em seis meses, o episódio da Júlia é o 139, todo dia aqui, gravando e levando conteúdo para vocês, meu muito obrigada mais uma vez a todos os insiders também, e meninos, eu me despeço aqui, a gente se encontra no próximo Insidercast, vou sair aqui da tela, vou tirar a Ju também da tela, Ju, um beijo, obrigada mais uma vez, prazer, meninos, agora é com vocês, agora acho que é o Fá. Poxa, Bá, obrigado, obrigado, Ju, olha, foi uma honra estar aqui com vocês, e eu digo pra vocês, essa questão da cultura organizacional foi um dos maiores aprendizados da minha vida profissional, porque eu trabalhava numa empresa, comprou uma outra empresa que era maior que a minha empresa, o que a gente teve que fazer? Modelar todo o discurso pra receber os novos colaboradores e também ter um discurso próprio pra os próprios colaboradores que estavam lá, e você imagina como que é essa questão de você tranquilizar os colaboradores que estão na empresa pra que eles se sentem não vou ser demitido, a gente continua no caminho e receber esses novos colaboradores que já vêm muito desconfiados, assim, foi um desafio muito grande, envolve uma série de etapas de comunicação que é um trabalho assim que foi um de grande aprendizado você fazer uma aquisição de uma outra empresa e trabalhar assim noites e noites, fins de semanas, planejando, depois executando, é discurso de presidente, é evento, é divulgação na imprensa, é divulgação interna, enfim, são muitos desafios e acho que ficou uma boa lembrança de muito aprendizado na época esse tema cultura organizacional quando houve essa aquisição da empresa que eu trabalhava por outra e uma coisa que eu estava pensando aqui também é que o Insidercast uma coisa super importante é a gente definir a missão visão e valores da empresa aqui no Insidercast a gente tem até meio informalmente mas eu convido aqui a Baio Clayton para a gente já começar a colocar isso no papel já começar a colocar isso na grade né Baio Clayton a gente já tem muito isso para a gente mas como a gente está expandindo o nosso a nossa empresa ter muito isso claro nossa cultura organizacional mas isso documentado então toda empresa tem e a gente nos próximos dias a gente vai ter aqui também e a Júlia nos inspirou hoje para construir essa cultura e outro ponto importante também que eu acho que a gente acabou não falando na entrevista é importante fazer pesquisa na empresa para você pegar um pouco do termômetro da cultura e do clima da empresa então as empresas fazem pesquisas aplicam pesquisas e a pesquisa é um mecanismo importante para que você trace as metas o planejamento e até verifique também se grupos determinados grupos não estão alinhados estão alinhados com a cultura da empresa então é muito importante fazer isso também bom foi um prazer ficar aqui com vocês foi uma honra saber um pouquinho da história da Júlia o quanto ela está comprometida o quanto ela ama a paixão que ela traz aí para o trabalho dela isso acaba se refletindo quando se faz as coisas com amor não tem outro caminho e a gente aqui no InsiderCast a gente tem feito isso com muito carinho para vocês insiders e pode ter certeza trazendo a melhor informação possível os melhores convidados para que a gente tenha uma coisa muito diferente do que a gente coloca e vê no mercado então a gente faz isso com muito carinho muito amor e muita paixão não é mesmo Cleiton Lúcio obrigado também pela sua participação obrigado Fábio obrigado Bá obrigado Ju por ter aceitado o convite olha uma das frases que tem que ser centrais quando a gente for escrever a cultura organizacional da nossa empresa é as empresas que não se adaptarem que não tiveram uma cultura organizacional estão fadadas ao fracasso para quem não sabe isso daqui é um meme interno que a gente sempre brinca aqui que é uma das frases chamões minhas e o pessoal sempre pega no meu pé quando eu falo alguma frase assim as empresas que não XPTO coisas estão fadadas ao fracasso mas vamos lá pessoal aqui a gente sempre tenta transmitir conteúdos de qualidade bater papo com pessoas interessantes e sempre tenta fazer isso de maneira divertida e prazerosa tanto para a gente nós insiders quanto para as pessoas que vêm aqui e são entrevistadas pelo seguinte se a gente tenta fazer algo extremamente cisudo quadradinho ali cara a gente não dura muito tempo fazendo isso porque fica cansativo fica pesado fica chato e de coisa chata o mundo já está cheio então a gente quer realmente trazer uma comunicação mais leve mais humanizada possível mais empática com o convidado eu falei isso acho que em alguns episódios mas assim um dos motos do Insidercast é dar palco a pessoas de sucesso e pessoas de sucesso no sentido de sucesso como seres humanos porque a gente acredita que por trás de todo o grande profissional é um grande ser humano e normalmente o mercado corporativo ele não trabalha a favor do ser humano ele não dá palco para o ser humano então o Insidercast ele veio para ser uma maneira de dar palco para o grande ser humano que tem por trás de todo o grande profissional dois insights o primeiro insight que eu tive foi o seguinte a cultura da empresa diz muito sobre ela e o quanto aquela empresa pode oferecer para a sociedade e o mais importante o quão perene será aquela empresa se a empresa tem uma cultura que não está alinhada com os pensamentos e valores da sociedade ou não está alinhada com os pensamentos e valores que podem contribuir para a sociedade aquela empresa brincadeiras à parte estafadada ao fracasso porque ela não vai se adaptar à sociedade então ela vai deixar de ser útil com o tempo e outra coisa o mais difícil que seja faça o que você ama faça o que os seus olhos faça aquilo que faz os seus olhos brilharem faça aquilo que faz o seu coração vibrar porque a gente já passa muito tempo no ambiente de trabalho hoje nós estamos em home office mas mesmo assim nós passamos muito tempo fazendo coisas no trabalho e se você quer ter uma vida feliz se você quer ter uma vida prazerosa se você quer ter uma vida que sei lá daqui a 20, 30, 40, 50 anos você olha para trás e sinta orgulho de ter vivido você precisa fazer o que você ama então faça o que você ama no trabalho porque através das coisas que você ama que você transforma em trabalho você pode fazer a diferença no mundo então Insiders muito obrigado por terem nos assistido até aqui nos ouvido até aqui nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arrobainsidercast nós estamos no linkedin arrobainsidercast nós temos um e-mail de contato que é o contato arrobainsidercom.com então mande dúvidas críticas e sugestões lá que serão bem aceitas e bem-vindas Insiders muito obrigado novamente e nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau tchau tchau